Tensão no Vale do Aço. A prisão de um foragido da justiça da comarca de Governador Valadares foi coisa de filme com o tema sobre a violência urbana nas grandes cidades. Fuga policial, invasão de casa, troca de tiro, pasta base de cocaína apreendida, tudo aconteceu no bairro Caravelas, em Patinga. Um policial foi baleado com um disparo de raspão na cabeça. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado monitorava os passos de um homem de 29 anos. O repórter Sávio Scarabelli tem outros detalhes desse caso ao vivo. Sávio, boa noite para você. Boa noite, Saulo. Boa noite para os amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Um caso cinematográfico, né? Muita coisa, muita ação acontecendo ao mesmo tempo ali no Vale do Aço, né? Saulo, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, ela é coordenada em Governador Valadares pela Polícia Federal e tem as participações das Polícias Militar, Civil e Penal. Essa prisão aconteceu na quarta-feira, lá em Ipatinga, no Vale do Aço. E esse homem, segundo a polícia, ele já estava sendo investigado, né? Já estava sendo monitorado pela polícia e estaria envolvido em diversos crimes violentos em cidades aqui do leste de Minas. Inclusive Governador Valadares, Ipatinga, NAC e também Periquito. Segundo a polícia, ele tem envolvimento com homicídios, massacres e também com tráfico de drogas. Esse homem é natural de Belo Horizonte e, segundo a polícia, teria participado de um triplo homicídio que ocorreu em janeiro deste ano no bairro Canaã, lá na cidade de Ipatinga. Ele também teria participado de um ataque contra a vida de alguns desafetos dele, também na cidade de Ipatinga, só que no bairro Barra Alegre. Durante essa operação que terminou com a prisão dele, Saulo, esse homem teria pulado de um terraço de uma casa onde ele estava escondido lá na cidade e ele ainda trocou tiros com a polícia. Inclusive, como você já bem disse aí, um militar acabou sendo atingido de raspão na cabeça, mas felizmente ele passa bem. Esse homem acabou sendo preso, não conseguiu fugir da polícia. Não conseguiu fugir da polícia, não conseguiu fugir da polícia.